é mas é normal jovem tem que repetindo vai repetindo 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 até chegar e quantos vídeos de setem comprar conseguidos os vizinhos hoje não sei cara vai ver velho e lucas gabriel bom dia e aí patrick a personagem legal existe hack no smite pode ser que sim pode ser que não achou do pet 39 do paladins tem muito dizer não o sum é bom counter da nike mano mas como assim o sum é counter da nike o que tem para ser alterado nela não não fiz todas as missões já saiu a atualização não vou jogar aqui inscritos não tem o que ter alterado nela entendeu ela só tem um escudo e aí papaneco ela não é um personagem que o que você precisa de uma atenção muito maior assim e aí 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 o o o e o o o o Essa é a música do jogo mesmo. Isso aqui é um tema que eu estou usando. Será que eu compro a Eevee? Não sei. Eu não sei jogar de Eevee. Pode explicar a passiva da Nike? Cara, ela tem várias passivas. Tem que assistir o vídeo dela lá. É meio complicado de explicar agora que eu estou jogando com ela agora. Ela tem algumas missõezinhas, entendeu? Primeiro bônus, 10 divindades, 200 lacaios, e aí você ganha poder e velocidade. Que é anti-lazane? Deixa o jogo mais redondinho as bordinhas dele. Tchau, Edson. Confiração do meu PC, você digita PC aí que aparece. Talvez escudo rúnico contra Nike é efetivo, mas por que escudo rúnico? Escudo rúnico... Por quê? Ela é física. Melhor deus assassino? Não sei. Prefiro... Não sei, velho. Gente, sem fludar, por favor. Só uma vez digita PC aí. Na próxima eu vou dar ban, tá? Falei, Chuchu. Tudo bem, João. Caraculo, ele está morrendo, velho. Salve, Chuchu. E aí, Colossus? Eu não sei, Babanico. Sky, eu prefiro a Sky. Esse hitbox bugado aí do Kepler, que eu nem estava no hitbox. Compensa mais começar com pingente mesmo? Pra mim, compensa. Não, estou no BR, não. Estou no NA. Oi, senor. Senhor. Senhor. Bodito. Bodito. Faz vídeo de build boa pro Gab. Mas, ela está desatualizada, mas funciona, gente. Não são todas as builds que dá pra atualizar, entendeu? Porque tem umas que nem precisa atualizar. Estou jogando de suporte. Vale pra gente comprar o pacote supremo dos deuses, vale. Cara, você pisca e ele morreu, tá ligado? Não, não foi fácil, Adriano. Eu sou formado em gráfico, Adriano. Eu não trabalho com YouTube, não. E aí, Freco, aí? Mano, se esse Uler não acelerar o gameplay dele, não vai dar certo, não, viu? Se esse Uler não acelerar, não vai dar certo, não, cara. O cara está muito devagar, velho. Acabou que eu nem gastei tantas poções assim, mas é bom levar, porque vai que você precisa, né? Smite é muito pesado? É pesado. Não, não vou fazer, Elton. Viu das builds que eu uso no Hotz? Não, não vou fazer, não. As builds a gente usa na situação lá, entendeu? O que a gente está precisando. Geralmente eu jogo Hotz com o pessoal, né? Eu jogo em PT com o Rump, o Papa Nico, o Runker. E aí a gente pergunta que ult você prefere, que habilidade você prefere. Então, é bem situacional as nossas builds. Não, eu não vou jogar de Nike solo, não, galera. Não, eu não me sinto à vontade jogando com ela na solo, tá ligado? Mano, esse Huller é muito devagar, cara. O Huller é muito devagar, cara. Ele dorme, tá ligado? Qualidade média pra baixo, Messias. O Huller é muito devagar, cara. Nossa, salvei o Shaq, velho. Falei, Hugo. Eu prefiro o antigo. Aff, mano. Fui gancado, velho. Vim defender além do cara e fui gancado. Droga. Me levar. Não, não trampo com o desenho. Não sou desenhista, cara. Com quantos anos pode fazer vídeo? Hã? Ah, os caras tão em PT lá. Xangai e o Fenrir. Tá explicado porque que ele tá campando a solo. Tá explicado porque que ele tá campando a solo. Ah, o Huller só quer fazer buff, velho. Só quer fazer buff, mano. Ela não sei, Smite Big, não sei te explicar. Não entendo essas questões. Ah, o Huller só quer fazer buff, cara. Ela não quer gancar lanes, tá ligado? Ah, o Huller só quer fazer buff, velho. A Nike já saiu sim. O que falta no Smite? Mais mapas. Gancar lanes, por favor. Sua tolva esquerda está sendo atacada. Ah, o Huller. Gancar lanes, por favor. Eu sou jungler. Esses jungler aqui só quer fazer buff Só quer ficar farmando tipo o cara num ganka Tá ligado? Ah, o Ilyx é difícil velho, na moral Você tenta fazer alguma coisa, mas não dá Ah, vai morrer pra xangar ainda, tá ligado? Recua Não, não curto tera não Recua Quando o jungler é ruim não adianta, tá? Não tem salvação O jungler é uma das funções fundamentais do jogo Não tem jungler É uma das funções fundamentais do jogo, tá ligado? Eu não vi, eu não vi, Gustavo Eu não vi a partida do indiano aí, do Golden State Você nunca jogou Smite ou Simba Sane O jungler é uma das funções fundamentais Quando o jungler é ruim não adianta fazer nada, cara O cara só quer ficar indo fazer buff, tá ligado? O jungler faz, ele faz os buffs, ele ganka lane, ele ajuda Tudo do time, tá ligado? Mas a Ilyx prefere ficar 11 minutos farmando Agora ela começa a gankar, ó Ela flutuando, ó Ela flutuando lá em cima, ó Ela não faz nada, tá ligado? F6 F6, F6 F6, please O cara é um bot, velho Na moral Curtir NBA aí sim Não gosto de jogar com o jungler lerdo no meu time Eu tenho que rotacionar mais do que ele, tá ligado? Você pode olhar Fica olhando a Ilyx no mapa Ela só tá fazendo buff, ó Ela fez o de lá Agora ela vem no daqui, ó Ela poderia voltar lá pra gankar a dual lane, mas não Ela quer só fazer os buffs Ela poderia muito bem gankar lá a dual, ó O Loki vai matar a noobs no mid Quase Agora ela gankou, ó É foda Se o Smite tá com falas em inglês Tem o link na descrição pra deixar em português, tá ligado? Já fiz alguma luta? Já fiz judô Tentei chegar pra ajudar, mas não dá, velho Colocar as vigias aqui Sabe quando vai mostrar o novo personagem do Paladins? Mas qual o novo personagem do Paladins que foi anunciado? Não tô sabendo Fala em Hiroshima A louca, a louca Vai morrer lá, ó Matou Falei bolinha Nossa, o Anubis derreteu o cara, né? Você tem aparência de jovem, mas forte velho, caraca Você tem aparência de jovem, mas forte velho, caraca Atacar rota do meio Recua Bom que o Shaq leva lá Sabe algum deck bom pra jogar com o Fernando Paladins? Sim, eu fiz no canal lá Tem aqui no canal Messias Vou fazer teleporte pra tentar chegar mais rápido nessas lanes, cara Deixa eu pensar aqui pra onde que eu vou Vou pra esquerda Vou pro meio Ah, nos derreteu o Lock e a Willis deu um KS Não, não vai ser só Smite não Cora da direita É pra divear, a gente dive. Oi, Elseworld. Sabe quando vai mostrar o novo personagem de paladins? Qual o novo personagem? Foi anunciado? Eu não tô sabendo. Os mais pesam 7 gigas, mais ou menos. Qual o personagem foi anunciado, galera? Eu não tô sabendo. Sim, também acho, C-Tier. Tem que investir em mapa. Me dá um killzinho aí, Ola. Recua, recua. Avisei. Aí sim, hein, Messias. Aquele deck daqui nesse é muito bom, cara. Das minas. Só consegui jogar com aquele deck. Valeu, Onigame. Vou defender aqui. Hoje tem paladins? Sim. Eu não sei que horas. Eu tô testando a nova personagem aqui do Smite. Não, essa já saiu. Tá no servidor oficial. Tem um deck de Inge. Ainda não fiz o deck de Inge. Tá curtindo a Nike? Tô. Achei bem legal. Acho que é um personagem que... Não. Saiu só pra todos os servidores. Saiu só pra NA, não. É um personagem que vai tancar bastante, se a pessoa souber jogar com ele. Nova Deus é legal. É legal de jogar. É legal de jogar com ele. Recua, 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 Anubis, recua, Anubis. Morri, cara. Vem, Uller. Ajuda, Uller. Boa. Aude que você também vai matar o cara. Vai, Shaq. Ataca, ataca, ataca. Alguma coisa marca Nike? Você não conhece Smite? Foi mal. A personagem. Perdeu muita coisa Nike. Já tem uma hora de Xenobis Live. Vai ter Overwatch ou já teve? Não teve Overwatch. Talvez tenha Overwatch. Não sei. Eu quero testar essa personagem aqui, entendeu? Tem algum vídeo que mostra as cenais dos seus personagens de Paladins? Não. Eu tenho vídeos sobre tudo. Uma playlist de Paladins Dex no meu canal. Daqui a pouco eu te passo o link dessa playlist. O Uller ainda tá bom pro X1. Qualquer caçador tá bom pro X1, cara. E aí, Gabriel? O que você achou da recola da Nike? Eu não gostei. Ah, fugiu. Recua. Recua. O X1 tá muito forte, velho. O Anubis tá reclamando do... com ele com ele ó os caras tão reclamando eu fiquei indo pra solo e pro mid toda hora ah eu não acredito velho na moral stupid players velho eu defendi a solo e o mid pra esses caras e eles tão reclamando eles morrem no anti-fight e colocam a culpa em mim tá ligado olha que idiota velho fiquei indo pro mid pra solo defender a lane desses caras e esses caras ainda vem reclamar de mim cara olha que absurdo isso cara essa coisa mais absurda que pode não tem lógica velho salve a Senna Josué salvei o Chak umas 3 vezes seguida e ainda vem reclamar do meu suporte tá ligado bom suporte tá sendo cap horrível é não pega um guardião na próxima eu morro bando de trouxa metinha salve João Vitor salvei a lane deles várias vezes salvei a pele do Chak um monte de vezes e ainda vem reclamar tá ligado olha lá vai falar que a culpa é minha agora vai falar que a culpa é minha a Anubis morreu a culpa é minha quando o Anubis lutar muda o céu sim muda o céu quando ele luta sim o ataque dela é a curta distância guardião seria um tanque desculpa não entendo não guardião é uma classe tanque é tanque é qualquer episódio que tanque shut up bro ah noob chato velho meu Deus do céu vou fazer peitoral da coragem não tem outro item interessante talvez um monte espiritual pra fechar minha build Nike calteira Belona mas como assim é ela dá um silence né o cara tá 5-11 velho tá reclamando tá ligado o cara fedou o time adversário inteiro olha o teleportando na torre do meu lado foda-se só pra usar o teleporte não tem vigia no mapa o cara tá 5-11 o cara fedou o time adversário inteiro tá ligado e ele tá reclamando ele se sente no direito de reclamar ainda tem buscar rota esquerda tem buscar rota esquerda tem buscar rota esquerda e aí Luiz perdeu uma hora aí em si vem voce Vou isolar o Capri Vou continuar com a live até as 10 horas, talvez até as 17 horas Que isso, se quer aprendendo rapidão, que isso? What the fuck, bro? Recua E aí, Messias LoL, velho Salve, Jackson Ele andou rapidão, velho Que horas vai ter Paladins? Mais tarde Aff, meu time é todo retardado A live da Holandesa às 10h30 Faz o Mesh Zoom com ela Não tem como, porque ela é o personagem recém-lançado, entendeu? Aí não tem como fazer com ela agora Só quando lançar o outro personagem Bom dia, Matheus Ó Eles estão sem mim lá Vai morrer e vai Meu Deus do céu, velho Recua, time O cara morre da F6, tá ligado? O cara morre da F6, velho Eu peço pros caras recuarem, tá ligado? Tipo, não... Olha lá, o Anubis falou que a culpa é minha, tá ligado? O Anubis morreu 13 vezes, a culpa é minha, tá ligado? O Shaq aqui toda partida Ah, deu, eu matei muito rápido Tinha que ter esperado um pouquinho Os caras morrem, a culpa é minha, tá ligado? What the fuck, bro? Faço live todos os dias, assim Devia ter esperado um pouquinho Mas eu tinha que tentar matar Porque senão Ele ia tentar fugir, né? Olha lá, vai morrer, ó A culpa é minha, ó Quer ver, ó Ai Ai Quase Tá de folga hoje, Cis? Nunca tenho folga, cara Shaq quitou, mano Tem noção do que é um cara tóxico O Smite tá indo pro fundo do poço Simplesmente indo pro fundo do poço Os caras morrem da F6 Morrem, quita Morrem, aí coloca a culpa em mim Fala que tinha que ter pegado o guardião, tá ligado? Devia ter guardado saúde pro final Os caras vão vir roubar O cara tá dando backdoor, velho Uma partida com a mais Isso aí é a coisa mais ridícula que existe Hoje tem x1, Sirius, tem Mas eu falo, Vitinho Sim, eu tô de suporte Tem um Anubis que entrou pra mostrar a skin Tá 6-13, tá ligado? Ele se sente no direito de reclamar ainda de alguma coisa O HP do Titã regenera? Sim Bem devagar agora Mas regenera Olha lá Vai falar que a culpa é minha Quer ver? Ué, deu pulo duas vezes Eu ouvi o pulo dele duas vezes Vocês ouviram o pulo dele duas vezes? Eu não sei se o... Cara Shut up You feed Eu ouvi o pulo dele duas vezes, cara Vocês ouviram o pulo dele duas vezes? Eu ouvi o pulo dele duas vezes Eu ouvi uma vez chegando perto E depois a outra pulando em mim O cara feed O cara feed e a culpa é minha O Anubis ficou 6-14, velho O cara feed e a culpa é minha, cara O Anubis feed Foi o barulho do escudo Que escudo? Espera aí, galera Eu tenho que voltar Eu volto aqui rapidão Espera aí Marca aí rapidão Já volto Espera aí E 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 aí Voltei Tinha Tinha tocado a campanha E aí E aí E aí E aí E aí Ele ficou a partida inteira Ele ficou a partida inteira reclamando A partida durou 36 minutos Eles não tiveram coragem de colocar uma vigia, tá ligado? Eles não colocaram uma vigia Eles ficaram a partida inteira reclamando Não colocaram uma vigia Eu coloquei 11 vigias pra eles Eles não colocaram uma vigia, cara O Anubis deu 21k de dano só Eu coloquei minha build de defesa Eu dei 18k de dano, cara Ainda tanquei 35 Como que esse O cara ainda ficou 6 barra 14 Como que esse cara ainda tem coragem de reclamar alguma coisa Ai, mas não tem CC no time Mano Não é assim que funciona O time deles O time deles também tem ali, ó Tem a Chargat Tem o Fenri Que dá CC O Lott Dá um CC individual Tem o Kepler Que dá CC A A Isanami mais ou menos Mas o nosso time tem o Uler Que dá CC O Shaq Que dá CC Eu também dou CC Eu jogo os caras pro alto Dou lentidão nos caras Ele também dá CC Não tem porque o cara ficar falando um monte de merda Agora ele tá falando, tá ligado? Se você chegar aqui nas habilidades da Nike Lentidão 30% Dá Uti O cara dá 30% de lentidão, cara Se eu tiver com a Com a 2 bufada Eu dou 60% de lentidão, cara Você quer um Mano Sério Na moral 60% de lentidão Quem disse que esse personagem aqui não tem CC É porque ele não sabe, velho CC é controle de grupo Quem disse que esse personagem não tem CC É porque ele não conhece, velho Porque tipo Mano 60% de lentidão Aí vem aqui a 3 Dá no cap Os inimigos são jogados pra cima E ele aqui normal E ainda tem o desarme Que eu dou nessa daqui Dá 1 Você for olhar o slow do Shaq Né? Porque o Shaq também dá slow Lentidão No máximo de 40% A lentidão do Shaq Já é chata pra caramba Quem joga contra Shaq sabe O Shaq dá 40% de lentidão A Nike Com a 2 Bufada Ela dá 60% De lentidão Se o plano de ação estiver ativo Essa habilidade Concede 60% Da sua vida Máxima Como escuro E 60% De lentidão Cara São 20% a mais Do que o Shaq Como que o cara tem que chegar A falar com esse personagem Que não tem CC Os caras são muito sem noção Muito sem noção A pessoa não lê o jogo Tá ligado? Ela não lê O que que tem O personagem O que que o personagem faz E aí ele quer tipo Chegar e falar Lógico que ela tem CC Vou passar anúncio aí Vou jogar mais uma